E aí E aí E aí E aí E aí E aí Ficou pior ou melhor? Para segurar Não, segurou um pouco não Já leva um rédea aqui Agora eu vou ficar aqui Folha Rave E aí E aí E aí E aí E aí Vai Fui a pingo Ah Fui a pingo Fui a pingo Fui a Estão prontas mudas? Já Já Fui a pingo Fui a pingo Fui a pingo E aí Não El